Música Fala, estamos aqui em Maringá Venhamos visitar a nossa distribuição de drinque Mansão Maromba no sul Antes de iniciar o vídeo, eu queria perguntar para vocês Se vocês sabem o que é Mansão Maromba Mansão Maromba é uma diversidade de pessoas, de tribos, de religiões Tem anão, tem meninas, tem marombeiro, tem dieta, tem treino, tem rolê Tem marginal, tem funk, tem trap, tem sertanejo, tem nordeste, tem marombeiro Puta, a gente não consegue filtrar Da variedade, nasceu e cresceu a Mansão Maromba Hoje estamos aqui, mostrando a estrutura para vocês Eu deixei de comprar uma Lamborghini Deixei de comprar casa no Rio de Janeiro Para investir Então conta Um Dois Três Quatro Isso aqui é nossa estrutura no sul, tá? Vamos ter em cada estado uma dessas Essa aqui mais está se destacando em menos tempo Um, dois, três, quatro Cinco É quase 200 palmas dessa Zero Seis, essa está sem placa Zero Sete Oito Nove Dez Onze Chega aí, mini Ramon Como assim, Mansão Maromba não tem marombeiro, pai? Não tem musculação, não tem dieta Mas você tem que mostrar, rapaz A cada uma mina tem que Dez marombeiro para você ver Tem maromba Nunca não teve marombeiro Nunca não teve treino, pai Você vê lá Vamos treinar lá Ei, pai, vou precisar levar tudo Cabarezinho O que eu falei, Patu? Dá uma motivada Não? O que eu falei, Patu? Vou fechar a parada Porque Patu dá um ano Mas tá, relaxa Tá na programação Toguro, nós estávamos chegando aqui Eu falei, você está preparado para o dia Que o Toguro vai falar isso aí Para a sua Pra dar um ano para o menino aí Porque ele está precisando Eliminar essa testosterona aí Então a gente está no sul do país, galera Você entende a estrutura que a Mansão Maromba tem É diversidade É a... Pô, o Brasil é muito louco, mano O Brasil tem indígena O Brasil tem carioca O Brasil tem paulista O Brasil tem, mano É muito estado É 25 mais 1, 26 É muita gente É muita variedade A Mansão Maromba cresceu nisso Hoje o nosso digital não está tão legal Mas a nossa rua está muito forte Onde vai esse label Essa bandeira Essa... O louro pirata é bem-vindo, rapaziada Seja na rua Seja no baile Seja nos castelos Seja em bairro rico e bairro pobre Essa é a nossa meta Diversidade Recentemente Falaram que Mansão Maromba é puta É anão E eu respondo, pô Crer em Deus E você ter a tua fé É diferente de você ir lá na igreja E ficar apostando Estentando Ah, eu creio em Deus aqui Estamos aqui na bola de neve Igrejona Eu creio em Deus, irmão Sempre Crer, crer Sempre Como é que você conjuga esse verbo? Eu sempre Eita, pega Acreditei em Deus Aprendi com a minha mãe Que pra eu orar Eu não preciso ir lá na sinagoga Gritar pra todo mundo Eu creio em Deus Ah, eu tô sustentando Não, pô Todo dia à noite Antes de dormir Agradeço o meu dia Todo dia depois de acordar Peço Que Deus ilumine o meu caminho Não peço Bens materiais Não peço Que eu fico mais shapeado Ou mais bonito Não Eu peço só Sabedoria E Que abre o caminho Porque o resto depende de mim Então Você tem que pedir a Deus Tudo de saúde E eliminar pessoas ruins Não peço a Deus Algo que depende de tu Quer acordar cedo Quer fazer E é isso, mano Mansão Manomba É isso aqui, mano Então Léo Quando eu comentei lá Que Eu comentei numa página, galera De fofoca Pô, ele não vai falar isso, não Ele vai falar sobre o canal dele Que vai voltar Mano, já me deram uma porrada Infelizmente Nossa imagem não é tão boa Marombasticamente, mano Sempre a gente vai sair nisso Mas eu continuo trabalhando Continuo fazendo o meu Não quero Nada que eu não mereça Eu não quero atingir o vizinho Eu não sou o cara da treta Estou fazendo o meu Isso aqui é uma Das distribuidoras Logo menos A minha meta A minha ambição É ir pra rede de academia Eu venho falando isso Mas eu não tenho condição ainda Porque eu não tenho sócio Eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Eu quero, mano Meter macho Na cachaça No drink nós temos sócio Mano Esse drink é o drink A gente pegou um cara Que tinha uma fábrica Já era 20 anos no mercado Já tava lá produzindo Ele era um grande Terceirizador Ele terceirizava pra marcas Começamos a fazer o projeto Do nada ele me ligava Irmão Você vai ter que ser meu sócio Porque minha fábrica Não tá dando conta Aí eu falei Pô, eu tenho tanto Ele falou Injeta Daí a pouco injetou de novo Foi minha lamba Foi umas três lambas na fábrica E hoje nós tá aqui Rapaziada LM Distribuidora São uma família, mano Os caras acreditou Eles montaram Uma distribuidora do zero Eles são as pessoas Que mais vestem a camisa da mansão Olha a estrutura desse barracão A minha resposta vai em base de trabalho Enquanto estão criticando Falando disso aqui Eu tô trabalhando Outra vertente 2022, 2023 Eu tirei o foco da musculação Investi na fábrica E tamo aí Colhendo Plantando Contra a ponta E aqui a cidade já vendida Ponta Grossa Paraná Nova Andradina Paraná Pato Branco Pato Branco Foz do Iguaçu Olha onde a mansão Maromba tá chegando Litoral Santa Catarina Olha a estrutura Tem balneário Ponta Graça Balneário Com buriú aí A gente tá indo pro contrário A rede social 2024 Na onde a rede social tá indo mais pro tigrinho Mais pra isso e pra aquilo E acabou Nunca fiz uma rifa Não tem problema em quem faça Eu nunca fui por esse lado A gente tá indo pro trabalho mais lento Mais doloroso Tô aqui viajando Tô em jejum ainda Pra mostrar a estrutura pra vocês aí Já chegou o drink na sua região Já chegou os produtos nossos na sua região A gente tem a parte zero também, tá? O energético zero, normal O latão A qualidade do latão O energético zero Ó, os caras planfetando pra tudo Galera Vai por nós, mano Nosso físico tá muito forte, mano Imagina Cada bega tem um desse E vamos falar com os responsáveis aí, né, mano? Olha os caras ali A molecada nova aí Que acreditou no trabalho É uma família, mano Até a mãe foi Olha a estrutura E aí, rapaz, tá bem, pai? Tá bom Quem vai explicar o que é isso aqui? Eu falei do meu jeito Nosso senhor aí, ó O que é? Olha lá, Maurício Tá vendo, pai? Tá vendendo tudo isso aí? Importante Levanta aqui pra dar uma honra pra nós O que vocês trabalhavam antes? Eu tinha empresa de distribuição de frutos e verduras Meus primos tinham a rádio, né? Eu tinha um condom de rádio Ah, por cinco meses? É Mais de 20 Mais de 20 Nossa, 20 carretas agradecendo Irmão Hoje é dia 15 Só esse mês já foram Quatro carretas e meio Quatro carretas e um truque O que você acha que levou o sucesso aí da parada em cinco meses? Porque, tipo, tem pessoas que fica a vida inteira E nunca nem comprou e vendeu carretas Galera, eu trabalhei 15 anos, 20 anos com o meu pai Ele nunca comprou a carreta e nunca vendeu a carreta Eu acho que aqui é tipo uma salada É um mix Vai o sal, vai o limão, vai cada tempero Aqui também foi igual Um pouco foi o teu nome, tua marca Um pouco o nosso trabalho O nosso conhecimento já de distribuição Eu acho que foi abraçado a cabina de tempero É, também nasceu Só pra servir a maçã maraca Só pra distribuir a maçã maraca E explica aqui, esse mapa é da onde? Esse mapa é do Paraná Paraná inteiro? Paraná inteiro Qual região do Paraná que a gente não foi ainda, pai? Nenhuma, já fomos todas Aí cada cor é um vendedor E os azuis são representantes Tá chegando aqui na Argentina, rapaz Tá na beira Foda aqui, ó Até que nós já tem um contato da Argentina Que perguntou pra comprar A gente falou, nós só não atravessa Mas se você comprar no Brasil Ele cuida Tinha que montar a beirinha lá no Paraná E agora nós tá descendo pra Santa Catarina E próximo É que tem que montar um mapa aqui, né? Já combinou com eles Deve montar um CD agora aqui, ó No Paraná, qual cidade litorânea que é mais perto? É Guaratuba, Matinhos Paraná Paraná Mas um é litoral Contar e caiu o barco Já tá tudo, ó Já tá tudo lá O vendedor acabou de errar lá Vendeu bem lá, pai? Boa Boa Duas boas Completas E agora o Carnaval vai ser bebida, né? Bebida no Carnaval Agora é a hora De fazer o negócio virar O gin kut que eu lanço a mesma É, eu já tô mentindo Galera, pega a visão A gente tem também Energético Zero Melancia É Massa Verde Energético Zero Trópico Energético Zero Normal Normal Zero e normal As luzes lá estão só de cima Então, olha aí E qual que é a meta aqui, pai? Meta Brasil, né? Como que é? É, Brasil, né? Prazer, eu ia até impedir pro Ilham, é Caramba, calma, né? Mas a meta é Paraná A gente, tipo assim Não tá em todas as conveniências do Paraná hoje Mas toda cidade, pelo menos Uma conveniência pra vender o nomezinho E agora? E a meta pra dezembro Dezembro, nós finalizamos E a recompra, tá vendo? Porque uma parada é Às vezes eu fui pros Estados Unidos Eu comprei aquele Tomei aquele energético do pau Dos irmãos lá Irmão, não dá pra beber aquilo ali, não Tá tendo um repom Porque comprar uma vez pelo marketing É a que você começa Entregando um fardinho de carro Na próxima vez que você passa O cara já pede dois de carro Aí se é aquele que tem uma visão mais aberta Ele já compra uma quantidade Que sabe que o trem vai desganchar De transporte ali De transporte ali Jogetou quanto aí? Ah, vai de um milhão Mais de um milhão não Só de frota Vai vir a carreta da Mansão Marona Pra quê? Pra cabrisa aí? Pra ir buscar? Tão pagando 30 mil de frete Mais fácil a gente comprar logo uma carreta adesivar ela de Mansão Marona Esse é dezembro É esse? É ele e o Samarona Tá virando um... Vocês tem noção que você tá virando um outro... É transporte também É? E quem vai dirigir isso aí? Vai pedir só Vai ter um olhão Carreteiro O vendedor nosso é cada vez Hoje o quanto vale a carreta? Uma zero é um milhão e um milhão Uma zero é um milhão e um milhão Uma zero é pronta Mas a gente vai comprar uma 2018, 2019 Não dá pra calçar uma zero E aqui tem um milhão de mercadorias, será? R$200 mil de mercadorias R$200 mil de mercadorias R$200 mil de mercadorias Fala pra galera aí Devolver a mercadoria que foi roubada aí Pra onde foi roubar o goró da mansão Falei que ia ler pra ele essa ideia aí Roubar o goró da mansão Pra saber onde vende Roubaram o pallet? Que cidade que foi essa aí? Tá Qual é a tua pergunta? Olha lá Nós temos um... Vamos enxergar o que? De van? Não, não sei Nós temos um centro de distribuição lá Em parceria com a Multifoods E aí... É um CD num local Não é afastado É beira da rodovia Bem estratégico E aí roubaram uns notebooks e tal E aí roubaram o pallet de bebida, cara Chegaram de manhã lá Chegaram de manhã Alguém passou um Natal muito feliz É, muito alegre O cara vendeu também Não dá nem pra saber Não dá pra ver os caras venderem Os caras bebeu Tá Bastante Tá roubando o goró da mansão Tá vendo? Vamos aqui pra mais um esporte Há algumas festas aí, galera São baromba, drink, sua A gente quer investir em festas, baladas Calouros, como que é o nome? Calour Folia Essa é um... Será que nós... Três maiores aqui Que tem joia, calor Folia e o Leão das Repúblicas Será que nós vai conseguir aí patrocinar esses caras aí? Contato deles nós já temos, né? Mas só precisamos de um bar, balada Já tá mais É a força do seu nome Tem alguma balada aqui já que tem um drink? Precisa introduzir isso aí Tem mais alguns pubs, né? Alguns lounges e tal É balada, balada em cima A gente sabe da força que as grandes marcas têm Aí eles vêm e acabam matando no ninho, sabe? Aí não vai não 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 Os caras metem um contrato Não vou dizer a marca aqui Mas você pega um energético famoso no mundo aí Os caras metem um contrato na balada Não deixa de entrar outro Entendeu? Por exemplo, Maringá tem sete baladas mais ou menos Seis, sete, né? Mais ou menos isso aí Os caras são tipo meio que o mesmo dono E eles fabricam uma vodka Entendeu? Então eles tiverem assim Ficam meio ressabiados Mas tudo tem um começo A gente tem uma empresa Começou agora, galera O drink da mansão tem um ano Dois anos vai completar aí Um ano e pouco Aqui tem cinco meses Aqui tem uma criança já faturando Já tem até Tem empresa que não Quanto custa lá os balões lá? Dois setecentos Só um balão Três mil cada um Cada um E aqui vocês ativam na loja? Opa, ontem nós fizemos já Degustação e Não, não pare Eu tenho Pessoal, até eu tenho umas imagens aí Quanto vai na parada nessa? Não, não Esse aqui é o que a gente mandou fazer E hoje vocês não tem nenhum sistema Com o cara que Ah, eu moro no Maringá e quero comprar no site Alguma coisa aqui pra sair daqui Tá montando a e-commerce agora O e-commerce começa a rodar agora em fevereiro Rodrigo é o Rodrigo é o gestor lá Ele vai fazer a gestão da conta Você acha que vai fazer um sistema De entregar de moto ali O cara Sim Nós não temos opção de envio Via sedex, encomenda E também retirada no local E envio próprio E esse nosso pro-performance Ele vai servir pra uma base Pra clientes maiores O cara entrou lá Às vezes o cara só quer testar Ele compra Viu pro negócio, vendeu E o cliente vai ser maior Ele vai ser encaminhado Pra outra plataforma Que é o WhatsApp E às vezes ele quer comprar às pressas E não dá tempo de esperar O nosso vendedor voltar na região dele Então o vendedor passa Quinzenalmente Então pra ele não precisar esperar Ele pode pedir pela internet Pelo nosso site E a gente manda pra ele Por transportadora Sedex Mercado Livre Será que vocês estão vendendo mais Que o Porquinho Live BH Pai? Manda lá um Você que conheceu os dois Você pode dizer Galera, vai lá no Instagram do Porquinho Fala Porquinho, os caras do Sul aqui Estão arregaçando Porquinho fala muito Quantas carretas Deu mais de 20 Deu mais de 20 Mas não vou botar a média de 20 Esse ano em 15 dias foram 4 Então só um milhão de transporte É isso que você viu? Cada carreta Pra fazer transporte Cada carreta não é pra 4 Pai e mim 4.500 de prete Galera Vou deixar um número no WhatsApp Vou deixar o Instagram da LM Distribuidora Pra você que é do Sul Quer vender Quer revender Tá contratando o vendedor aqui? Sempre bem-vindo O negócio é verdade Quer vender autônomo aí? Vender pela rua? Dá pra vir aí? É sempre bem-vindo Galera, deixa o Instagram Tem que criar um e-mailzinho lá, né? Tem que ter e-mailzinho Deixa a galera acompanhar E essa é a nossa resposta, galera Em forma de trabalho Lançando Maromba é diversidade Esse é um trabalho que a gente tá fazendo fora da bolha Tem muitas Muitos projetos que eu quero fazer dentro da bolha Que é a minha rede de academia A gente já tem sete Mas nenhuma 100% nossa Tem a nossa marca de roupa Galera, patinando Eu não consegui Tem o site da Mansão Maromba também Que eu não consegui deixar 100% Marca de roupa Tapioca também Tá vendendo Mas não tá do jeito que eu quero O iogurte Tá vendendo Mas não igual o drink Nosso suplemento, mano É o líder de venda aí Diabo Verde Você é o insta-oficial, hein? Tem que bater 10 mil hoje, né, pai? Aí ajuda, hein, pai? Você é o oficial Sul-BR A estrutura aí Segue os meninos, acompanha Você que gosta aí de trabalhar Que vai além do negócio Vai ganhar dinheiro Quer ter na sua loja Você que mora no sul Vê se você já tem esse drink Estamos começando, galera Tem quantos funcionários, Alexandre? Nós estamos com 15 16 16 famílias, pai Fora os... Fora os terceiros O importante Esse é 16 contratado aqui dentro Esse é fixo, nosso CLT, gerando emprego, renda Tudo certinho E vou falar pra você, molecada Tá bom Se você quiser conversar com eles lá Fala pra um cara moleque Que tirava 1.800 reais Hoje estamos tirando 6, 7 contas Teve um que você da última vez conversou Que ele era eletricista Tinha acabado de entrar, lembra? Ele tá ali fora Pergunta se hoje ele quer voltar A ser eletricista Vou chamar... O cara da coca ele também, ó Toma lá Meu, eu tiro a 9 quadros no passado Vai vender ele igual louco aí, pai? Opa Vou chamar o eletricista Como assim 9 mil de salário, pai? Vou vender? O que? O cara vendeu 160 mil, pai? O melhor vendedor? Só ele Não sei se os caras estão animados aí, pai Vai voltar a vender... Fazer... Mas como é que você vende? Como é que faz a parada? Ah, mano... Tipo assim, no início foi bem complicado Eu tava até meio perdido assim Em questão de venda Só que daí depois eu tive o auxílio Dos meninos aí Dos donos Depois até uns meninos Que já tem uma experiência a mais Que nós vende Aí a gente conseguiu desenrolar melhor assim, sabe? Mas em questão de voltar Trabalhar com o eletrico assim Não sinto vontade não E qual região que tu faz? Eu faço o centro do Paraná No meio do Paraná ali Você pega o produto aqui Sai de adega em adega Oi Sai, batendo palma Chega, oferece o produto Quantos não tu recebe por dia aí? Cara, se for contar assim Na ponta caneta Em todas as adegas que a gente faz Dá uns 10, 15 não Mas lá no Paraná não O não faz Não é igual era antigamente Antigamente recebia mais Não, mas não Hoje em dia assim Como a gente tem um pouco Tipo Aprendi mais em abordagem Assim tá A aceitação dos produtos tá mais fácil A gente consegue uma argumentação Pra poder Ingerir o produto dentro do estabelecimento Mas Ainda logicamente que tem os não Mas só que Tá mais fácil sim do que ou não No começo você pega assim por exemplo Tem uns 15 adega a cidade Aí por exemplo Só duas pega Na primeira vez 13 fala não Na próxima Uma vai gerar A concorrência da outra Aí você já vende pra cima Por que lá tem o produto e aqui não? Aí você já vende pra cima Mas quase vendendo Aí não tem esse da outra que falou Não no início Fala assim Pô, o produto é bom mesmo Então eu queiro agora Os caras tão vendendo Também quero vender É E tem reclamação pra na rua lá Pô Cara não Sinceramente sim Sendo bem sincero mesmo Nem reclamação Nem reclamação de tipo Tipa Não gostei do produto Pelo contrário Toda vez que a gente vai A gente chega pra reabastecer Com mais produto ainda Tipo assim Ah é É um fardinho de início Né Mas só que na segunda Na segunda vez que a gente chega É sempre tipo Deixar Ah não Quero deixar 20 fardinho 30 fardinho Tem umas conveniências Que tipo assim Os caras já falaram Não Eu quero a van inteira mesmo Já deixou Chegou de deixar a van inteira E outros pegar Tipo produto a mais Cadê o que trabalhava na coca Pra ver se ele ia voltar pra coca lá Galera Tinha um vendedor da coca-cola Nós temos Dois ex-barbeiros Saíram da barbearia Pra vir trabalhar com a gente Nós temos ali Vendedor de enxoval Verdureiro Verdureiro Carregar uma banana Os caras falam que você ia botar pra coca Vai Vai Será Talvez Caralho Mas mandou a cara pra coca Ah não vira né Não vira Mansão é E você faz que região aí Faço o litoral Do Paraná Litoral do Paraná Pontal Pontal Paranaguá Matinhos E Guaratuba Litoral inteiro do Paraná Faço a região De Telemacuborba Até Arapongas É dando toda aquela linha Então é Telemacu, Imbaú Ortigueira Mauá da Serra Marilândia Califórnia Apucarana E Arapongas E a região do Norte Que pega a região de Colorado Policatu Quase por causa de vida de São Paulo Então estamos andando pra caramba Chega lá batendo Opa Drink da mansão E os caras aqui falam Pô Que que pula é essa? Na moral que eu chego falando Que você está quebrado E eu preciso vender Pra te ajudar Caralho Tá dando certo Tá vendendo 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 bastante Caralho O Marcos Os caras aqui Ficou desesperados Me ligando de madrugada Pô, tu está quebrado Olha a força da Choquei Choquei Não, mas é porque Brincadeiras à parte Alguns clientes Que são um pouco mais céticos Que não tem tom de brincadeira Os caras falavam assim Meu, vocês vão continuar entregando Porque o Toguro está quebrado Como é que vocês vão continuar fabricando? Porque aí a gente entrou em desespero O que ele falou do empreendimento aí Que nós vamos fazer? Do prédio Quantos apartamentos? 70 Não tem andar Eu não sei se é andar Tem apartamento Quantos milhões ele falou? Não, milhões ele falou Eu só sei que nós vamos ter que comprar 10 A cobertura é nossa Galera, isso é um outro papo Mas é um outro investimento nosso E vamos embora Pô, parabéns aí Vocês são de parabéns Produto tem, galera Pode pedir Sul do Brasil inteiro Se você está desempregado Quer ter uma forma de renda aí Faça com a gente Sul É os caras Vambora Você está desempregado Você está desempregado Você está desempregado